Bom dia pessoal, hoje é um dia muito especial, é um dia que a gente espera por ele o ano inteiro. Eu particularmente, é a data que eu mais amo no ano, eu amo todos os dias, todos os dias são especiais, todos os dias são importantes, mas o dia que eu mais amo e que eu espero o ano inteiro é o Natal. E a gente hoje está indo escolher a nossa árvore de Natal, porque a nossa árvore já tinha muitos anos e ela acabou estragando. Então a gente está indo agora escolher uma árvore de Natal com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão, porque foi um ano bem desafiador devido à pandemia e graças a Deus estamos aqui, né amor? Podendo comemorar mais um Natal, que é o nascimento de Cristo e que a gente tem o ano inteiro para a gente poder comemorar nossos aniversários, comemorar outras datas importantes, comemorativas, mas para nós a data mais importante que tem, a data mais significativa é a data do Natal, porque é o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então ele merece que a gente se reúna, que reúna uma família e que a gente faça essa festa para ele. E a gente quer que vocês acompanhem a gente escolhendo e comprando a nossa árvore de Natal. A gente vai comprar a árvore, os enfeites, toda a decoração. Então, vem com a gente! A gente vai comprar a árvore, os enfeites, toda a decoração. A gente vai comprar a árvore, os enfeites, toda a decoração. Esse é o copo da felicidade E realmente, gente Aqui tem muita felicidade Que delícia Oi, gente Acabamos de comprar Nossa árvore de Natal Compramos também umas bolinhas De Natal, umas bolinhas vermelhas Compramos uns enfeitezinhos Que o Guigui escolheu, né Guigui? Foi, eu escolhi, gente Uns sapatinhos de Papai Noel A gente vai mostrar tudo pra vocês Oi, gente Estamos indo ali no Outback Almoçar Pedimos o nosso chá gelado Que já é tradição É maravilhoso e ele é refil E tem três opções de sabores Então você escolhe a sua Nós gostamos de cranberries Já chegou também o nosso pãozinho Que é a cortesia da casa Cortesia da casa, uma delícia E ele vem com essa manteiga Que é uma manteiga cremosa Super leve, clarificada E vamos dar uma dica pra vocês Nós pedimos também o chocolate Que a gente vai pôr por cima do nosso pãozinho Porque esse chocolate é maravilhoso Com esse pão australiano, né Guigui? Sim Hum, que delícia A dica da Chef Françoise É passar uma manteiguinha, né amor? Sim, porque essa manteiga Ela é sensacional, gente Ela é uma manteiga especial, clarificada É uma manteiga especial aqui do Outback Acabou de chegar o meu suquinho Lara Moran Suco de laranja natural Com pouco de morango Uma delícia Gente, chegou o nosso pedido Nós pedimos os três lançamentos Porque nós três vamos almoçar Esse daqui é o filé com fritas e o molinho É o filézinho empanado, né? Exatamente, é o filé empanado Filé mignon empanado Esse aqui é o filé mignon Com os camarões por cima E vem essa batata recheada É uma batata assada no forno Recheada maravilhosa Temos também esse filé Com o molho mais cremoso Que vem com os camarões por cima E o mac and cheese E o mac and cheese Que é o macarrão de queijo Com o molho especial maravilhoso Olá, chegamos! Estamos de volta com as nossas comprinhas de Natal E nós não terminamos de filmar o nosso almoço Porque infelizmente a bateria do nosso celular, ó Descarregou Mas agora nós vamos mostrar pra vocês Que nós compramos E vocês vão nos acompanhar A gente montando a nossa árvore de Natal Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau, tchau.